E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem eles falam é Mago dos Mistérios e seja bem-vindo ao canal. Se você for novo aqui e for com a minha cara, se inscreva aí. O contato do Mago está aqui embaixo na descrição do vídeo e no título do vídeo. E uma coisa muito importante, a camisa está pronta, gente. Lembra que eu falava da camisa? A camisa do Mago dos Mistérios está pronta, né? Olha que camisa mais linda, um tecido bem gostoso, bem maniável, né? Aqui a frente, aqui as costas, o detalhe das mangas. Isso aqui é um pentagrama, tá gente? Umas duas mangas. Essa camisa aqui, se você tiver interesse em adquirir essa camisa do Mago dos Mistérios, consagrada pelo Templo de Lúcifer, que você terá toda a proteção da egrégora do Templo do Mago dos Mistérios, só chamar no WhatsApp. Está com um valor muito bom, tá? Não, espera que é a sua oportunidade de ter a proteção do Templo do Mago dos Mistérios, de toda a sua egrégora. Mas antes de entrar no assunto, você não pita. Você pita, não pita, eu pito. Vamos lá. Mano, olho gordo, inveja, demanda mental, tem que fazer ritual para quebrar? Saiba agora. Olho gordo e inveja, gente, depende muito se aquela pessoa tem um convívio contigo muito próximo, se aquela pessoa está contigo no teu dia a dia, ou é aquela pessoa que tu vê lá de vez em quando, que é uma pessoa meio distante. Essa inveja, esse olho gordo da pessoa, é fácil de lidar. Basta tomar banho de descarrego. Se a pessoa está distante, tu não tem aquele contato contigo todos os dias. Agora, se a pessoa tem aquele contato contigo, tu tem que fazer duas coisas. Primeiro, afastar essa pessoa da tua vida. Tchau, sobe, desaparece. Porque água mole, peda dura, tanto bate até que for. Essa pessoa de inveja, olho gordo, vai liberar tanta carga para cima de ti, que tu vai acabar sentindo. Pode sentir mal-estar, pode sentir insônia e pode não render no lado profissional e nem no lado afetivo. É isso que tem que fazer. Então, pera a boca nessa pessoa e fazer uma limpeza. Porque está contigo aquela inveja e aquele olho gordo na tua volta. Agora, e a demanda mental? A demanda mental é complicado. Por que a demanda mental, gente? Nossa, é aquela pessoa que está falando contigo, mas está te esbravejando, te desejando tudo o mal do mundo. Muitos amigos que estão à nossa volta, não é para ver o nosso crescimento, mas sim a nossa queda. E fico ali, te tocando demanda, demanda, demanda. Está falando uma coisa, mas está pensando outra. Está falando uma coisa, mas está sentindo outra. Ali, rindo por dentro, tu vai lá desabafar com aquela pessoa. E a pessoa, nossa, credo, amigo, amiga, e por dentro está se rindo, bem feito, desgraçado, o mais que fique pior. Isso aí é demanda mental. E o que fazer quando tem demanda mental? Primeira coisa, é dar um pé na boca nessa pessoa. Primeira coisa. se tu não consegue, essa pessoa faz um axé e faz sumir da tua vida. A segunda coisa é limpeza. Tem que fazer limpeza. Demanda mental é uma demanda muito pesada, é uma praga. Acaba se tornando uma praga na vida de cada um. E é bom fazer a limpeza assim. Precisa ser uma limpeza muito pesada mesmo? Não. Uma limpeza com os orixás já resolve completamente o teu problema de demanda mental. Até uma limpeza com caboclo, guias, preto velho, de um manga, exu, já resolve o teu problema de demanda mental. Mas tu não pode mais continuar com vinco com essa pessoa. Senão tu vai viver te limpando. Mesma coisa a pessoa que tem olho gordo e inveja e tem vincos contigo, que te vê todos os dias, que tem acesso a tua pessoa todos os dias, tu tem que tocar pra fora, senão tu vai viver te limpando. E isso vai te custar dinheiro. Então, esse tipo de demanda, gente, é perigoso. É perigoso. Atrapalha, não te quebra, mas atrapalha bastante a tua vida. Então, se você tem esse tipo de pessoa na tua volta, te livra. Antes de ir só que mal acompanhado. Não adianta ter uma companhia de uma pessoa, de uma amizade, de um colega de trabalho continuamente na tua vida. Pra não te sentir só, ter alguém com quem conversar e essa pessoa tá ferrando contigo. Então, fique só. Faça tua limpeza. Tchau. E quem tiver interesse em fazer limpeza final de ano, gente, tá chegando aí, viu? Dezembro já tá o momento da limpeza de final de ano. se tiver interessado, só chamar o mago. É muito importante fazer limpeza final de ano, gente. É muito importante. E quem quiser fazer trabalho de prosperidade no mês de dezembro pra entrar o ano bem, é muito bem recomendável. Muito bem recomendável. Isso aí é pra todos. Não só pra quem tem empresas, é dono de comércio, de negócios. isso aí é no modo geral, gente, tá? Faz a limpeza de final de ano e já toca um trabalho de prosperidade em cima pra entrar o ano bem. Um ano crescendo, sem demanda, sem peso. Porque não se esquece, gente, o ano entra com carnaval. E o carnaval é uma festa pagã. Tá? Bem pagã. E como é pagã? Se você soubesse quanta energia negativa, quanta entidade negativa surge no carnaval, nossa, você nem saia de casa. Ficaria trancado ali dentro de um circo de sal grosso. Cheio de símbolos de proteção. porque é, gente. É bem... Mas isso aí é pro ano que vem. Então, te previna, limpa-se, coloca uma segurança e faça um bom ritual de abertura de caminho e prosperidade. Ébra de demanda pra entrar o ano que vem. O dezembro tá chegando. O tempo voa, gente. Este ano passou tão rápido que não mal sentia ele. Porque como a gente foca muito no trabalho, o antivírus já tá no final do ano, entrando no próximo ano. E a gente acredita que o próximo ano vai ser melhor. Mas para o próximo ano ser melhor, o primeiro passo é teu. Porque se esse ano foi ruim e tu não tomou nenhuma providência, o ano que vem vai tirar sempre ruim. Se tu não tomar providência nenhuma. Então, este era o recado do Magojo. Um forte abraço, muita chefe, beijo a todos e até o próximo vídeo. Fui!